E fala galera, beleza? Eu sou o Paulo Filipe do canal Bruto Sincero e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tem muita gente aqui no canal que pede, traz mais vídeo de barba, traz mais vídeo de produtos de barba. Então resolvemos trazer o óleo para barba Black Barber, tá? Que é esse óleo aqui de 100ml. Primeiro, pequeno acidente. É, acabou quebrando. É galera, ele veio, né, para deixar claro, acho que foi pela internet, o Vegader mandou muito a embalada, ele chegou bonitinho e intato. Mas eu derrubei ele de uma vezinha de uma altura mais ou menos de um metro. A embalagem acho que não é das mais resistentes e ele quebrou ali em cima e foi metade do óleo para o chão. Ainda assim, a gente quis trazer o vídeo, não comprometeu a qualidade do produto e vamos testar do mesmo jeito, beleza? Quer saber se é bom reconhecer mais sobre esse produto? Assista o vídeo até o final, mas antes de tudo, roda a vinheta! Bom galera, esse óleo para barba aqui foi comprado na Shopee, quantos custou, Michael? Paguei 11 e pouco, vale deixar claro que esse é um produto bem legal, porque ele é dessa marca The Black Barber, que é desenvolvido pela Muriel Cosméticos. E essa é uma marca muito popular, vem inclusive no Magazine Luiza. E aí você vai achar ele em torno de 11 até 15, 16 reais, que é um preço bom para um óleo de barba. É, ele é um produto não testado em animais, com orgulho brasileiro, com orgulho brasileiro. Tá dizendo ali, lê aí o que ele faz, a macia, blá 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 blá. Olho para a barba, a macia hidrata e recupera. Então parece um produto muito bom. No modo de usar o papo que está mostrando para vocês, é só passar na barba antes do banho, tá galera? Deixar ele agir por alguns minutos e sim, não se esqueça de enxaguar. E suas mãos vão ficar bem oleosas. Bem 100ml, preço bem bom, né? Por isso que disse para tomar antes do banho. Nossa, achei muito barato. Eu via para comprar, era tipo 25 com 30ml. De outra marca, não é o Odessa? Não, de outra marca, ali no barbeiro ali. Ah é, né? Costuma ser caro, mas o produto é muito bem acessível mesmo. É bem caro o óleo para a barba. E esse eu achei bem barato, tá? Inclusive, galera, já dando um spoiler aqui, tem muito produto de barba chegando por aí aqui no canal. Vocês que gostam, então já é bom se inscrever no canal, ativa as notificações, tá? Ah, o canal é conteúdo variado, não quero ver todos os vídeos. Ativa a notificação apenas aí da nossa playlist de barba, então, tá? Para não ficar por fora aí de nenhum vídeo. Só spoilerzinho do que vem. Traremos um shampoo muito bom de barba. Traremos, então estou em teste, eu estou em teste de um mês com um minoxidil muito barato para ver se ele vai funcionar. Para entrar em teste com mais um minoxidil barato. É, só estou desistindo o shampoo aqui e os produtos antes, né? Porque eu preciso ter barba para isso. Porque a minha eu vou dar uma... Não raspa, não, sai fora. Vou dar uma... Passar uma dois aqui. É isso. Talvez eu deixe um cabanhaquezinho de boa de embaixo. Mas é isso aí, galera. Vamos esperar agir e já voltando com o resultado para vocês. E, galera, acabei de enxáguar, tá? Lavei e enxáguei. Dez minutos depois? Dez? Na verdade, treze minutos. É, uns treze minutos. Ó, eu achei bem macia. Ficou bem macia. Só que, como é óleo, é bem difícil de lavar, tá? Sua mão ainda vai ficar oleosa. Beleza? Por causa do óleo. Mas é bom que não sai por completo. Vamos dizer que não é oleosa, é hidratado. Hidratando, é. Eu achei bem legal e, cara, o preço, na minha opinião, valeu super a pena. Também achei. O que você achou, mano? Achei que vale a pena. E o único ponto negativo dele é que eu achei que ele não é tão cheiroso, galera. Ele tem um cheiro de presunto masculino, tá ligado? Gostei do cheiro. Mas um cheirinho de, sei lá, aqueles bebês. Um preço larva, tá? Um cheiro... Resumindo, mas aquele cheiro bem boiolão. Um cheiro de... É, não é. Não, não assim. Eu tô dizendo um cheiro diferenciado, né? Um cheiro mais... Nossa, mano. Perfumado. Você lembra aquele lá da embalagem meio de plástico, mas parecia de vidro? De... Acho que é cerveja. Cerveja. É muito cheiroso. Nossa, que cheiro top. Sim, sim. Aquele lá tinha um cheiro top. Mas o cheiro é bom, tá ligado? E, nossa, muito show. Produto show. E... Fiquem no aguardo que logo, logo terá mais produtos, tá? E estaremos comprando também mais shampoos também. Outros aí, uns shampoos aí de whisky e tal. Que eu sempre quis comprar e estarei comprando agora, beleza? A galera ama. Minoxidil. Inclusive tem dois minoxidil aqui em casa. E tá sendo produzido vídeo para vocês aqui no canal, tá? Então aguardem que logo, logo saia, hein? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like. E continue acompanhando. Tamo junto. É nóis. Falei. Fui. E até o próximo vídeo. Fui.